Aô galera, fala aí, tamo aí pra mais um vlog hoje Hoje eu vou fazer um tutorial aí como dirigir, eu e o Pedrão, não é não Pedrão? E aí? Tem que ter talento rapaz, aqui não, mas aqui não Vocês tão ligado que eu tô aqui no Pará, né? A gente correu em Altamira, na Ganhama, as categorias nossas, só o Pilar aí Ontem a gente foi treinar em Vitória do Xingu, se liga aí, dá um bisu aí no videozinho aí Pá! 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 Pois é galera, hoje infelizmente não vai dar pra eu ensinar vocês a dirigir Porque a gente tá indo ali praetzen, eu e o Pedro, a gente vai fazer um curso lá Pra mais um cursão aí da W21, então vambora, vambora galera Galera, já já nós chegamos lá. Ô, gente, o curso aqui em Medicilândia já começou, mas olha aqui, eu estou pintado, tudo colorido. Moço, piloto, fala aí. Olha aqui, você vai me dar empanado, moço. O que é isso? Galera, pensa em uma poeira, terra vermelha aqui, que não deu para molhar hoje. E aí, Pedrão, só o filé ou não? Vamos embora, piloto, amanhã você não vai poder vir. Já se apresenta aí para a galera. Só para a corrida, o piloto do Igor aqui em Medicilândia. É isso aí. É nóis. Amanhã ele vai sair com aquele rapaz lá do WhatsApp, aquele moreninho, sabe? É, galera, ontem foi foda, viu? Eu penso em uma poeira que estava lá na pista, nem filmei nada. E hoje, com certeza, vai ser poeira de novo. Já estou aqui com meus bebês, dormiram comigo. Os dois remapeados, já vocês vão ver. É porque eu não filmei ontem, senão vocês iam ver a diferença na pilotoide, moleque. O Jax aqui, galera. Ele viu minha cueca lá no banheiro quando eu fui tomar banho. Aí ele dormiu abraçado com ela, mas eu não entendi nada. Sabe criança quando pega a roupa da mãe para conseguir dormir, mas... Ô, bicho louco na cabeça, filho. Já é doido. Vamos embora, vamos para a pista. Vamos ver como é que vai ser lá hoje. Chegamos aqui. Deus é bom demais, né, rapaz? Aquela poeira que nós sofremos ontem. E aí, piloto? E aí? Só o top de linha? Só o filho, é. A gente já está fazendo o curso aqui na pista que vai ser a corrida. Olha aí, galera. O Jonas, ó, está saltando certinho, ó. Vamos, moleque. Ó o Jax, não se liga só, ó. Ó, rapaz. Ó o Pedrinho. Ó o Ed aí, ó. Segunda vez que ele está saltando essa mesa. Ó o peixe boi aí, é bom, né? O peixe boi ainda está batendo no chão sentado, ó. Ó o Jonas. Macaco branco, macaco branco. É, macaco branco. Bora, misera. Aí certinho, ó, moleque. Galo, galo. Filoto? Ó o galo, ó o galo. Aí sim. Filoto! Uh! É para bater no chão em pé. Você está caindo sentado. Em pé? Em pé. Claro que vai bater no chão. Aí, vamos embora. Olha lá, vamos embora, filoto. Certinho, ó. Ah, moleque, tá. Macaco branco também, ó. Acertou, não. O Jackson também está pulando bem. Só está faltando acertar agora o peixe boi e o outro lá. O galo branco e o Ed. Não, o galo branco. Quase caiu aí, não. Só para... Mesma coisinha que eles estão errando. Estão folgando. Estão folgando a mão ali na entrada do salto. Parou, parou, parou. Aê, moleque. Aê, peixe boi. Aê, moleque. Aí, mas já foi melhor essa. Olha o galo branco. Aí, porra, certinho, ó. Aê, piloto, segura. Segura. Rapaz, o peixe boi quase virou... Deixa eu te falar. Toda vez que você vai saltar, se você já entra num salto desse sentado, é aquele negócio que eu te expliquei. A suspensão traseira vai fechar e vai te lançar de bico. Então, precisa de ser num salto que você tenha bastante confiança e com o corpo bem para trás. Nesse salto aqui, você vai cair do jeito que você está fazendo. A vez que você acertou que foi a passada, você veio em pé. Aí você saltou certinho. Entendeu? Nessa vez que você veio sentado, você quase virou para frente. Então, concentra lá. Mas tem pé, pô. Não salta sentado, senão você vira para frente. Ainda mais você que é mais pesado, a suspensão fecha mais ainda e joga mais. Entendeu? Então, já está passando alguma coisa aí, ou não? Já está. Agora está passando, gente. Me dê, papai. Me dê. Não dei nem tempo para o povo produzir aqui. Vamos apresentar os pilotos para você. E aí, piloto? Nossa, não. Você viu o que eu falei? Eu não entendi nada do que eu falei. Eu não entendi o que ele falou. Piloto, eu acho que é porque eu vi você com essa moto meio rosa, que essa moto é de sua mulher, não é não? Conta para nós. Meu nome é Javis, o vulgo galo branco. Aí sim, galera. Não, pô, galera, sacanagem. Eu também gosto de rosa para caralho. Vocês viram que eu uso minhas roupas tudo rosa. E aí, piloto? Tudo na paz? Loto Jônes. Mas você está mais bonito hoje. Oh, neninho, neninho. Onde você estava mais com a fisionomia pior. É a poeira, é a gripe. É, foi foda, gente. Está tranquilo hoje. Fala aí, bebê. Abre seu coração aí para a galera, mano. Piloto, fala seu apelido. Não é seu nome, não, moço. O cara ali atrapalhou nós, moço. Piloto, fala aí seu apelido. O que vocês acham, gente, que é o apelido dele? Conta para nós. Macaco branco. É o quê, mano? Macaco branco. É muito lindo esse bebido, gente. Os caras são léss, ó. Piloto, você está meio envergonhado. Eu vou ter que dar uma reprogramada no seu. É. Vai? Fia da puta. Não, fala o nome aí para a galera, então, moço. Meu nome é Breno Marcena. Ah, abre seu coração aí. Agradece os patrocinadores. A avó, pregui, para pagar cachorro. Vai, moço. Ah, não, gente. Eu não vou sair daqui com a câmera. Eu achei ele bonitinho demais. Fala aí, piloto. Tem namorada? Conta aí para a galera. Tem, não. E namorado? Nem, não. Ah, não tem também, não. Olha, não. Não, ele deu uma gaguejadinha, não deu? E aí, piloto. Bom dia. Bom dia. Beleza? Bom. Não, com o seu eu vou ser sério, porque você é mais grandão. Depois você bate em mim, apela aí. Fala aí. Fala aí o nome. Wesley Hoffman. Faz gatinho aí, solteiro, viu? Ó, moleque. Esse é o outro iniciante. Aí, aí, pros gatinhos. Segue lá. E pros gatinhos e o macaco branco. É, o macaco branco aí, ó. O parceiro nosso aí, solteiro. Faz gatinho também. No outro pro. Aí sim, moleque. Vambora, galera. Vambora. Gente, na moral, esse moleque, ele deve ter uns 2,5 metros de altura. Ele tem 13 anos e anda de 450. 250, o que vocês acham? O que você acha, bebê? Tá errado, né? Mas o bicho é um cavalo, aí tem que ser, senão não aguenta, né? 250. E aí? Fala aí seu nome pra galera. De novo. Porque você já falou naquele dia. Pedro, o que? Aí sim, moleque. Porra, mas de novo é esse cara, hein, Pedro? A gente tá tentando aqui trocar uma ideia. Porra, velho. E aí, piloto? E aí, beleza? Galera, esse bicho, além dele ter dormido com minha coroa, é que eu esqueci de falar pra vocês, mas. Ô, ele me abraçado, velho. E ele também, moça. Ó a barba desse homem. Agora vocês imaginam, ele passou umas 5 horas no banheiro pra tirar o pó dessa barba, moça. É isso aí. Hã? Lógico, velho. É lógico. Gente, esse bicho aqui, nós podíamos ver ele pagando uma flexão ali. Que o povo queria pagar uns 200 reais pra mim. Só pra eu pôr ele pra pagar umas 50 flexão ali. O que você acha, piloto? É dói, né? Pode não. E eu acho que você merece. Gente, o cara tá desmerecendo o bagulho que ele falou assim. Não, velho. Me falaram, né? Não sei se foi você, mas ele falou assim. Não, eu vou lá, mas nem pro curso não. Eu quero é sair no vlog, você e tal. Eu vou andar de longe aí no vlog pra filmar. Você vai andar mesmo ou não? Aí é tremido. Vai, moça. Vamos embora. Porra. Ô, piloto. E aí, uai? Cadê a... Você falou seu nome? Tá meio tímido. Depois já era. Passou, já era. Hã? Ligo 22. Aí sim, ó. E aí, piloto? E aí, Ivan? Cadê a moto hoje? Hoje a moto quebrou. Porra, aí tá foda. São mais tarde. Apresenta aí pra galera, então. Marquinhos, 212. Piloto cobra, gente. O homem dá entortado até na reta. Não, segura aqui o telefone aqui. Gente, ontem ele tava... Abaixa um pouquinho mais. Ontem ele tava no meio da reta aqui. Ele... Ele virava pra cá, virava pra cá. Fazia assim, no meio da reta. Não entendi, foi nada. Eu tô mentindo ou não tô? É verdade, é verdade, é verdade. E aí, apresenta aí pra galera. Piloto numeral 85, Lula Motors. Queria agradecer primeiramente a Deus. Tá do lado do Eto Garcia aqui. Dando aula pra nós. Mas, felizmente, um bom piloto aqui. Aí sim, moleque. Vocês tão vendo? O carro não tem vergonha, mano. Isso aí é alanhado. O amanhã chega desenrolando. Não aconteceu essa noite não, velho. Então, é isso aí, galera. Vambora aí, mais um porção. Vamos acelerar. Ô, faz aí pelo menos aquele negócio. Você sabe fazer, mano. Como é que é? Bora, paluco, garoto. Olha o peixe boi vindo aí, galera. Ô, piloto. Pedri. Bora, Pedri. Aí sim, hein, moleque. Triplão ali, só o filé. Já tão cansado, hein, gente. Olha só. Aqui, hoje aqui tem carro. Vai, piloto. Eu tô falando que eles tão cansados, mano. Sai. Peguei. Ah, piloto. Aqui, hoje aqui tem valo ali na saída. Na hora que você sentir segurança. Na hora que você ver que a moto não vai escapar mais, entendeu? Vambora, galera. É isso aí. Finalizado aqui. Vamos pra lá. Lá vem o peixe boi. Nossa estrela. O mascote do curso. Uuuuh. Pois é, galera. O primeiro dia fez muita poeira. Agora choveu o filézinho hoje a pista, não é não, Lula? Verdade, verdade. Agora olha a chuva vindo aí pra corrida, moleque. Uuuuh, meu querido. E aí, manda um abração aí pra galera aí. Mas você também tá querendo apertar? Não, fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí. Fala aí. Pra finalizar o vídeo com essa aqui. Do foio. Fala. Fala. Aê, moleque. O Brasil agora vai perder hoje, Lula. O Brasil ganha. Então faz para o Brasil ganhar. Aê, moleque. Então fechou, galera. É isso aí. A gente vai ficando aqui. Mais um curso, mais um vlog. Tamo junto. Até a próxima. É que é o nome? É esse blog? Blog. Aê, aqui manja, moleque. Ele manja. Então fechou. É nóis. Ei, velho. Eu gostei dessa moto. Moça, vai embora nela. Não, porra. A minha é a Brois. Fala a Brois. Como é que é o nome? Blog é? Como é que é o nome? A Brois. A Brois. Então fechou, galera. É nóis. Vambora. Final de semana. A corrida aqui em Medicilândia. Aqui não deu pra fazer. Ah, não. Mas vamos falar aí. Os caras estão todos embriagados. Lógico, hein? Vou dar o telefone pra ele pra não fechar o vlog, velho. Entendeu? Olha lá. É, ué. Olha aí, ó. Eu moro bem aí. Bem aí, minha casa. É. Fala como é o nome, blog. Fala, blog. Blog, blog. Faz bro, faz bro, imita a moto aí de Crois. Bro, como é que a moto de Crois faz? Blog. Blog, blog. É nóis, galera. Vídeo, vídeo. Eu tô aí, galera. Tchau, obrigado.